Eu vou falar do circo! Ali, rapaz! Alô, você! O circo chegou com alegria! Dei tanta risada com o palhaço, rapaz. É muito legal. Dei muita... Olha aí, o palhaço aí. Muito bom, gente! Quer ir no circo? Vou falar primeiro do circo, que é muito importante. O circo tá... São as últimas semanas, viu? É. Últimas semanas... Últimos dias. Desse projeto. Últimos dias! Projeto Circo Teatro de Lona. Vários artistas e produtores. Que trabalhavam em circos alternados. Em todo o mundo, se uniram. Para montar o Circo Teatro de Lona. Com artistas do Circo de Sfollet. Olha que legal, gente! Circo Tiani. Uma grande homenagem ao Circo Tiani. E o Circo da França. O principal circo da França. Artistas brasileiros e estrangeiros. Que tinham residência no Brasil. Regressaram devido à pandemia. Então montaram esse projeto lindo. Circo Teatro de Lona. Que funciona de quinta a segunda. De quinta a sexta. É isso, olha lá. De quinta a segunda-feira. De quinta a sexta. O espetáculo é 19h30. Sábado, domingo e feriado. Tem espetáculo das 15h às 15h. Às 17h30. Às 19h30. Segunda-feira, espetáculo 19h30. Voltado preferencialmente para as pessoas que trabalham. Final de semana. Viva essa experiência com o Circo Teatro de Lona. Posso dar ingresso para o circo? Quanto são? 28 ingressos? Quanto são? Não, hoje eu vou dar dois. Pode. Dois. Valendo dois ingressos para você ir durante a semana. Não é isso de segunda? Tá liberado, dois? É de sexta? Não. Sábado, pega o microfone. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Telefone na tela, ligou, ganhou, né, Maria? Isso aí, Neto. O pessoal tá adorando isso. Como é que chama o palhaço? Mortandela. Mussarela. Eu entendi, mortandela. Os dois juntos é um misto quente. É. O palhaço mortandela com o palhaço mussarela. Dá um misto quente. O palhaço misto quente. Você chegou? Você chegou, eles estavam indo embora, né, Neto? Estavam indo embora? Eu pensei que tinha acabado de chegar. Estavam indo embora? Não deu pra perceber se estavam indo embora? Estavam chegando? Palhaço! Palhaço! Adoro palhaço. Aliás, palhaço é a alegria do povo, né? Ciro que o palhaço é a alegria do povo. Tem que aproveitar. Olha aqui. Ah, mas a Aninha que tava aqui. É, a Ana. Ela tava ali, você viu? Ani, Ani. Ani, olha lá ela ali, ó. Olha que lindo. Aninha, como é que você tá? Põe de novo a imagem, Lucas. Põe de novo a imagem, cara. Põe de novo a imagem. Fala com o braço levantado, rapaz. Lucas, também. Ele não tá assim no programa hoje, Lucas. Isso no programa. Põe ela aí. Ai, segura aí. Ai, Aninha. É nóis, mano. Nossa, piscou a TV, Lucas. A TV piscou. Não fui eu, hein? Já tem gente na linha? Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Quem está falando? Meu nome é Katie. Oi, Katie. Tudo bem com você? Katie, tudo bem com você? Tudo jóia, Neto. Já foi no circo, já? Já. Nesse circo você foi? Nós fomos. Nesse circo, não. Foi legal? Nesse, não. Nesse, não. Ah, nesse, não. Já foi em outro. Já foi em outros. Então, você vai ter o prazer de ir nesse circo e ver todo o espetáculo mágico, lindo, maravilhoso, tá bom? Que jóia. Beijo pra você. Qual o seu bairro? Jardim Maria. Jardim Maria. Beijo pra vocês aí. Boa diversão do circo Teatro de Loura. Beijo, valeu. Mais um ingresso, então. 253412 pelo telefone. Pelo telefone. 2534234. Aninha, o ingresso é pra sábado ou domingo? Isso. Sábado ou domingo. Ligou, ganhou. Eu quero dar um ingresso lindo pra você assistir esse espetáculo maravilhoso. Últimos dias do Circo Teatro de Loura, no Shopping Piracicaba. É muito bom, né? Essa musiquinha do circo. Olha o Bruno, rapaz. Já levou o Luquinha no circo, Bruno? É muito pequenininho ainda, né? Ai, Luquinha. O Luquinha tá tirando uma... Muito tamanho do Luquinha. Todo esse tamanho. Luquinha é fotogênico, rapaz. Ele faz umas poses tirando foto. Ele tá muito faceiro. Né, Bruno? Teatro de Loura. Projeto maravilhoso. Circo Teatro de Loura. Quem ganhar ingresso, ligou, ganhou em 2534-234. O Circo Teatro de Loura está no estacionamento do Shopping Piracicaba. Curta a página no Instagram. Teatro de Loura Brasil. Ou arroba es underline agência de eventos. Hello. Alô, alô. Boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Claudinei. Grande Claudinei. Você fala de qual bairro, meu amigo? Alvorada 2. Um abraço aos moradores do bairro Alvorada 2. Ganhou ingresso pra você assistir o maior espetáculo do mundo. O Circo Teatro de Loura. Obrigado, meu amigo. Um forte abraço pra você. Olha, os ingressos são vendidos na portaria do circo mesmo. Na bilheteria, aliás, do circo. Você passou a portaria do shopping. Você vai ver já o circo ali. Você compra o seu ingresso e vai se divertir. Você e toda a família. Últimas apresentações do Teatro de Lona em Piracicaba. Daqui eles vão pra onde, Maria? Neto, Elize, não falaram. O palhaço não falou pra você? Mozzarella não falou. Está fazendo suspense. Mas já garantiu que vão voltar pra Piracicaba. Na Itália, como é que chama Mozzarella? Mozzarella. Mozzarella. O Mozzarella, o palhaço. Ele é branco, né, rapaz? Ele é todo branco. Ele é um fantasma. Ele é um fantasma. Será que eu tô vendo? Tudo branquinho. Tudo branquinho. Tudo branquinho. E você falou... Quase igual a Lona. Igual a Lona, né? E foi engraçado que você falou assim, Nossa, vocês estão todos coloridos. É, falando dela, né? Ele falou, nossa, Deus, vocês estão coloridos. Teatro de Lona, muito bom.